Para mim é uma responsabilidade enorme, não é? Porque estar homenageado o Henrique Silva, em Cerveira, são já dois grandes desafios. Depois é a escala desta parede, mas como é a segunda, parece que já tenho algumas noções de como é que isto resulta e como é que funciona. Eu acredito que todas as obras, dentro daquilo que é o início e o término da obra, que por vezes o término não é quando nós abandonamos, assinamos, mas dentro do início e do término o que me interessa mesmo é a viagem e essa viagem também dentro daquilo que é isto, tal como defendi também na última obra em espaço público, é importante haver uma atitude performativa. Dentro daquilo que é o meu processo criativo, eu tento sempre arranjar uma forma de me conseguir provocar a mim próprio, ainda mais o Henrique Silva, que é um provocador, os artistas devem ser provocadores, Henrique Silva também o é, e eu obviamente estou a tentar fazer um contexto, a criar um contexto em que respeito em modo de homenagem, que estou muito inspirada também pela biografia que foi feita, acerca da vida e obra dele, eu tenho que arranjar sempre um contexto em que consiga inspirar, consiga ter um encontro comigo próprio, com a própria pessoa, de forma alimentar isto de uma forma mais natural possível. A história de Cerveira nestas últimas quatro décadas, pelo menos, está ligada às Vianais, a Vianal, como sabe, vai no seu 40º aniversário e desde a primeira hora o Henrique Silva tem acompanhado muito de perto e em permanência e diretamente todas as Vianais e imposto-se como um nome incontornável e inesquecível das artes, das artes plásticas e das Vianais. E, portanto, acharmos que esta homenagem não só é justa, é oportuna e é sempre pequena por tudo que possamos fazer para homenagear esta grande figura. Gostei muito do resultado final, já dei os parabéns ao artista e também é justo salientar que temos que lhe continuar a dar os parabéns porque realmente ajuda-nos a imortalizar o Henrique Silva como uma das grandes figuras de Vila Nova Cerveira. Tchau! 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 Tchau!